Como encontrar diferentes logotipos no Canva? Olá, meu nome é Tainá e aqui no meu canal eu dou várias dicas do Canva, te ensino a utilizar melhor essa plataforma. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também utiliza bastante o Canva e me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. Eu vou fazer pelo computador, mas dá pra fazer pelo celular também, que o passo a passo é o mesmo. Já estou aqui no site do Canva, canva.com, eu vou clicar aqui em post para Instagram, mas pode ser qualquer arquivo, em qualquer formato que você queira. E bom, nesse menu lateral aqui, eu vou clicar em apps pra poder pesquisar por Brand Fetch, que é o aplicativo que nós iremos utilizar aqui no próprio Canva mesmo. Então, eu clico aqui em cima, ó, prontinho, e ele já me mostra aqui algumas empresas que o logotipo está dentro desse app. Então, por exemplo, se você quer utilizar o aplicativo do Canva, é só você clicar aqui, que ele vai mostrar, ó, todos os logotipos que o Canva tem. Ele também mostra as cores. Então, esses aqui são os códigos pra você encontrar as cores do logotipo do Canva. E tem aqui também algumas imagens. Não são todos os logotipos que vão ter essas imagens, mas a maioria tem. O que a gente vai mais utilizar aqui são os logos mesmo, e aí é só você clicar no seu logotipo favorito pra poder colocar na sua arte. Ó, não tem segredo, gente. É muito simples. Deixa eu fechar aqui pra gente pesquisar alguns logotipos de empresas mais conhecidas. Vou até adicionar uma nova página. Vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, por Instagram. Quando eu pesquiso, aparece tudo branco aqui. Não tem problema, tá? É só dar enter que vai aparecer o logotipo do Instagram normalmente. Lá no meu perfil do Insta, algumas pessoas falaram que não estavam encontrando esses logotipos famosos, mas é porque realmente esse aplicativo, ele dá um bug de vez em quando. Então você tem que pesquisar certinho o nome da Inter pra você encontrar. Então, ó, aqui tem o logotipo do Instagram. Os logotipos, né, tem o logo principal e tem aqui algumas variações. O logotipo no preto, no branco. Então é só eu clicar aqui no logotipo e prontinho, ele já foi aplicado. Inclusive, esse aqui tá na cor preta, mas eu consigo colocar a cor que eu quiser. Então se eu estivesse fazendo um post pro meu Instagram, eu poderia colocar na cor roxa, na cor verde, laranja, enfim. Vou deixar aqui no tom de roxinho que eu utilizo. Deixa eu voltar aqui no Insta pra poder mostrar pra vocês, ó. Quando eu clico aqui em Colors, ele mostra todas as cores do logotipo do Insta. Então eu posso selecionar exatamente o tom que eu quero, suponhamos que eu queira esse tom aqui, ó. Ele cria um quadrado e aí eu posso clicar aqui no fundo, vir em cor do fundo, clicar nesse maisinho aqui, ó, e pegar o conta gotas e clicar aqui. E prontinho, eu tenho exatamente o tom do Instagram. Então é muito simples, muito fácil e você pode utilizar aí pra poder fazer as suas artes. Vocês vão utilizar esses logotipos principalmente na hora de criar cartão de visitas ou, por exemplo, se você tem um canal no YouTube e tem que colocar ali no seu vídeo o logo do Instagram. Aí você pode utilizar esse aplicativo. Se você vai fazer o seu banner do YouTube, você pode colocar o logotipo do Instagram, o logotipo do Facebook. Inclusive, ó, vou pesquisar aqui por Facebook. Ó, ele já apareceu e tem todos os logotipos, né, os ícones diferentes e o nome aqui do Facebook. É só você clicar aqui em cima que ele já faz o upload desse item. Inclusive, esses logotipos, eles ficam salvos aqui em uploads, tá? Então você pode utilizar depois a hora que você quiser. Isso é bem legal também. Ó, vou voltar aqui em Brand Fetch, que é o aplicativo que a gente está utilizando. Ó, vou aumentar aqui, prontinho. Vou adicionar uma nova página e vou mostrar aqui outros logotipos. Tem, por exemplo, o logotipo da Netflix. Então você pode utilizar aí, ó, o ícone da Netflix, que é esse N. Tem também o logotipo do WhatsApp, que eu acredito que seja o mais utilizado por todo mundo. Ó, tem várias variações desse logotipo. Logotipo, é só você clicar na sua favorita. Pode ser apenas o ícone, né, caso você queira utilizar somente o ícone do WhatsApp. Como eu falei, você consegue mudar as cores. Então eu poderia colocar a cor roxa aqui nesse ícone do WhatsApp, se eu estivesse fazendo um cartão de visitas pra mim. E aqui em WhatsApp é a mesma coisa. Quando eu venho em Colors, ele pega todas as cores do WhatsApp. E aqui em Imagens, ele pega, ó, o fundo do WhatsApp, que é aquele fundo padrão de conversa de WhatsApp. Isso aqui é bem legal também. Aí você pode utilizar caso você queira, tá bom? Deixa eu ver, inclusive, o fundo do Instagram, que tem aqui a imagem. Ah, não é tão usual, digamos assim, igual a do WhatsApp. Mas basicamente é isso. É claro que esse aplicativo, ele não vai ter todos os logotipos de todas as empresas do mundo. Mas das mais conhecidas, as mais utilizadas pelas pessoas, ele tem sim. E vale a pena você navegar pra ver se você encontra o logotipo que você deseja. Tem do Google também, ó, você pode colocar o logotipo do Google. Especialmente se você utiliza aquele Google Meu Negócio. Então você pode colocar o logo em algum post do Instagram, em algum panfleto, algum catálogo, enfim. É muito simples de encontrar. Esse aplicativo, ele é grátis e você pode utilizar bastante aí pra poder fazer as suas artes, pra poder criar os seus conteúdos. Eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês tenham gostado. Se você deseja se aprofundar no Canvas, se você quer melhorar o conteúdo que você cria pro seu Instagram, se você tem uma empresa e quer deixar o seu Instagram mais profissional, ou se você é um social media ou vende serviços como e-books, cartão de visitas, convite de aniversário, convite de casamento, eu tenho um curso de Canvas super completo, onde eu ensino pessoas do zero, que não sabem nada, que nunca mexeram no Canvas, a criarem conteúdos profissionais, a utilizarem melhor essa plataforma. Eu apresento todos os aplicativos que possuem dentro do Canvas lá no meu curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. O preço dele é show, então clica no link que está na descrição desse vídeo pra você conferir. Vou ficar muito feliz se você se tornar minha aluna, meu aluno. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Aqui no meu canal tem vídeos novos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Espero você aqui em um próximo vídeo. Um grande beijo. Tchauzinho!